Fala rapaziada, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, já deixa aquele likezão pra dar aquela fortalecida. Vamos ouvir agora a entrevista coletiva do Fernando Diniz, depois dessa vitória do Flusão com o gol dele. Cano rapaziada, dando essa vitória para o Flusão, vamos ouvir o Diniz. Diniz, Fluminense 1, Sampaio Corrêa 0. Bom dia Diniz, tudo bem? Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, além de gostar de que você avaliasse a partida de hoje, é você falar um pouco mais sobre o seu feeling. Depois dos 25 minutos, você tira ali alguns zagueiros, coloca os atacantes, avança, até com uma certa ousadia o time, e acaba dando certo com a vitória. Queria que você falasse desse feeling e avaliasse a partida, por favor. Primeiramente, bom dia. Acho que a gente tem que dar os parabéns também para o Sampaio Corrêa, que soube jogar uma proposta defensiva para explorar os contra-ataques, mas foi um time que deu muito trabalho, eles se fecharam muito bem. Todos os jogadores se comprometeram a marcar desde o centroavante, e ficaram na linha baixa com muito pouco espaço para a gente entrar. A gente teve que trabalhar bastante para poder conseguir vencer o jogo. O goleiro deles também fez algumas defesas bem difíceis, mas foi um time que deu bastante trabalho para a gente. Acho que no primeiro tempo a gente podia ter circulado a bola mais rápido, com mais agressividade. E no segundo tempo a gente já tinha melhorado um pouco também com a qualidade do Renato. E eu vi que o jogo possibilitava a gente ser mais agressivo, colocar mais gente na frente, para poder criar a chance e sair com a vitória, e acabou acontecendo. Denise, como é que você avalia a estreia do Douglas Costa? Ele estreou o Douglas, eu tenho muita convicção de que ele vai fazer uma grande temporada. Ele está desde outubro sem jogar, e foi uma estreia satisfatória. Ele mostrou, dá para ver claramente ele jogando, que é um jogador de muita qualidade. Falta um pouco de time, assim, de fazer as coisas, mas isso aí com o tempo ele vai readquirir. E estou muito feliz dele poder estar aqui para nos ajudar. É um jogador de nível muito alto. Boa noite, Diniz. Quando o Renato foi contratado, muita gente ficou na expectativa, né? Como é que seria, assim, se daria para jogar com o Ganso, encaixar os dois. Tivemos mais uma oportunidade de vê-los jogando junto. É uma dinâmica diferente ali, né? De um time muito recuado, mas será que em outras dinâmicas, com outros adversários, dá para jogar os dois juntos? Você está gostando dessa dinâmica entre os dois? Não, dá para jogar, sim. Não tem nenhum manual que fale que não dá para jogar os dois jogadores de qualidade. Isso não quer dizer que eles vão jogar sempre juntos, mas, assim, dá para jogar. Os dois jogadores são muito inteligentes. Obviamente, quando os dois jogam juntos, os dois têm que se comprometer bastante, assim, no aspecto defensivo. Mas, eles fazendo isso, são dois jogadores muito inteligentes. Se a gente puder contar com os dois, a gente ganha uma qualidade e leitura de jogo muito diferenciadas. Aqui, Diniz Lucas Molda, Litoral News. Parabéns pela vitória. Você já tinha comentado que o elenco do Fluminense está bem recheado essa temporada, que poderia dar uma enxugada, talvez. E que minha pergunta é como você, um técnico, gestor de grupo, pode controlar agora esse elenco que é um pouco mais recheado. A temporada passada era um pouco mais reduzido. Quais são as diferenças para um técnico de futebol, quando tem um elenco com mais jogadores à disposição e quando tem um elenco a menos disposição? O que você tem que controlar a mais ou a menos? Não, no fundo, a gente tinha mais jogadores. O elenco não ficou muito diferente, por enquanto. Tem alguns jogadores a mais. Mas quando voltar Alexander, voltar John Kennedy, provavelmente está chegando Marquinhos também. Então vai ficar... Provavelmente a gente tem que ter uma outra saída. E, obviamente, que o Fluminense conseguiu contratar muito bem essa janela. Eu estou muito contente com o que o Fluminense contratou nesse fim e começo de ano. Então, assim, mas para administrar, para mim é tranquilo. Eu não tenho problema em administrar elenco. Eu gosto de elencos um pouco mais reduzidos, porque a gente, por característica, machuca pouco. Eu gosto também de olhar para a base. Sempre que eu posso promover algum jogador que está pedindo passagem. E dou muito treino tático. Então é muito desagradável você fazer treino tático e ficar jogador de fora quando você monta um 11 contra um 11 ou quando você vai fazer uma lista de convocação e você ter jogadores importantes que não estão na lista de convocação. Não gosto muito desse tipo de coisa. Então, por isso que eu não gosto de elencos muito grandes. Mas eu estou contente com o que o Fluminense fez. Bastante contente. Boa noite, Lilith. Parabéns pela vitória. Olhando para frente para os desafios que o Fluminense tem nesse meio, a gente tem alguns clássicos, tem a final da Recopa. E o gramado do Maracanã foi motivo de debate nos dois clássicos que o Flamengo disputou aqui. Eu queria a sua impressão. O que você achou do gramado? Se é algo que te preocupa para esses clássicos e para a final contra a LDU? Ou se você achou que está satisfatório? Obrigado. Não. Está muito ruim por se tratar de um gramado de um dos maiores estádios do mundo. Infelizmente, o gramado teve que se dividir. No final de ano, quando a gente parou para recuperar o gramado, ele foi usado para outros fins. E o gramado está muito ruim daquilo que era para ele estar. Diniz, tudo bem? Parabéns pela vitória. Aqui é o Davi Ferreira, o Jornal Globo. Eu quero perguntar para você em relação ao setor dos zagueiros. Você falou bastante que o elenco está bem recheado já para o Fluminense. Você está satisfeito com os jogadores que estão lá. A zaga está aí agora. O Marlon está podendo jogar por conta de questões físicas. Como é que você está vendo também a montagem, especialmente para a defesa? Pensando em Recopa, você pensa... Como é que você está avaliando a sua defesa para os próximos jogos, para os próximos jogos, para os caminhos de temporada? Estou contente também com a defesa, com os jogadores que a gente tem. Acho que o Thiago Santos e o Felipe fizeram dois bons jogos, tanto contra o Bangu quanto hoje. E tem o Marlon que está se recuperando, o Antônio Carlos, o David de Brasília está aí conosco. Então, eu estou satisfeito também. O André, muitas vezes eu uso ele nessa função. O Martinelli, com menos... Não é tão utilizado ali, mas já foi também uma ou outra vez. Hoje acabou os dois jogando os minutos finais, os 20 minutos finais, praticamente jogando os dois na zaga, porque o jogo pedia esse tipo de dinâmica. O time não ficou exposto com os dois. Mas, muito pelo contrário, o time ficou mais compactado lá na frente, com uma circulação de bola mais rápida e com mais agressividade. Então, eu estou contente com os ragueiros que a gente tem. Ok, Diniz. Obrigado. Boa noite, gente. Então, rapaziada, acompanhamos a entrevista coletiva do Diniz, depois dessa vitória do Flusão. 1 a 0 para o Flusão, rapaziada. Vamos dar conferida aqui nos próximos jogos. Próximo jogo do Flusão, clássico contra o Vasco, hein, rapaziada? Quarta-feira, dia 14 do 2, 9 e meia da noite, jogaço. E depois o Fluminense vai visitar o Madureira, sábado, dia 17 do 2, 4 horas da tarde. Os dois pós-jogos desses jogos, coletiva do Diniz, você confere aqui no canal, beleza? Deixa aquele likezão, já inscreva-se e ativa o sinão para vocês não perderem. Tamo junto é nóis e até a próxima, rapaziada. Valeu! Tchau, tchau, tchau.